Heróis do mar Nobre povo Nação valente E imortal Levantai Hoje de novo O esplendor De Portugal Entre as brumas Da memória Oh pátria Sente-se a voz Dos teus igrejos A voz Que há de guiar-te A vitória Às armas Às armas Sobre a terra E sobre o mar Às armas Às armas Pela pátria É a lutar Contra os canhões Marchar Marchar Às armas Às armas Às armas Às armas Às armas A CIDADE NO BRASIL